O que vocês acham que surtou de mim, alegre menina? Palácio real lhe dê controle de pedraria Sapato bordado a ovo, esmeraldas e ombres A mente estafa nos dedos Vestidos de diamantes Estava para ser vila Um lugar no meu do céu E a chamei de rainha E a chamei de rainha O que fizeste o tom de mim, alegre menina? O que vocês acham que surtou de mim, alegre menina? Só desejava campiça, colher as flores do mato Só desejava um espelho de vidro pra se mirar Só desejava o sol, calor para bem viver Só desejava o luar de prata pra repousar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Só desejava o amor dos homens pra bem amar No baile real levei a tua alegre menina Vestida de realeza Com princesas conversou Com doutores praticou Lançou uma dança parceira E teve um viúmbres caro Como fruta estrangeira Brincou nos laços do rei Rainha mais verdadeira Brincou nos laços do rei Rainha mais verdadeira O sábado O que vocês acham que surtou de mim, alegre menina? Só desejava campiça, colher as flores do mato Só desejava um espelho de vidro pra se mirar Só desejava o sol, calor para bem viver Só desejava o luar de prata pra repousar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Só desejava o amor dos homens pra bem amar No baile real levei a tua alegre menina Vestida de realeza Com princesas conversou Com doutores praticou Que dançou uma dança parceira E teve um viúmbres caro E teve fruta estrangeira Brincou nos laços do rei Rainha mais verdadeira Brincou nos laços do rei Rainha mais verdadeira 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 Obrigado.